José, você já tá gravando e é só uma música, viu? Boa tarde, galera do Youtube! A última música agora que vai ser Ivanildo e Ronaldo aqui Cantando ao vivo no teclado aqui, viu? Na casa do sogro dele, seu novo E tem coisa aí, as meninas cantando aqui As meninas cantando e desbunhando feijão Voltar não, é que tu dá ao vivo aqui Não tem negócio de voltar, ao vivo é coisa séria, mano Vai, vai, continua aí, viu? Não vem lá! Ei, então eu vou perder a filmagem Que música é essa aí, hein? Mas rapaz, se eu deixar sair eu vou deixar o teclado só assim cantando Mas meu Deus do céu!